Eu amava alguém, me enganei, me apaixonei pela pessoa errada Pra mim você não vale nada Foi só ilusão, decepção, acreditava nas suas palavras Pra mim você não vale nada Pra mim você não vale nada Hoje eu vou beber até o dia clarear Vem pra minha mesa que hoje é open bar E a noite não tem hora pra acabar Eu vou dar virote, eu vou dar virote Eu só mato, tô estourado e essa vida é pra quem pode Eu vou dar virote, eu vou dar virote E pode chamar o sabo que hoje eu vou tomar que gosto Eu vou dar virote, eu vou dar virote Eu sou patrão, tô estourado e essa vida é pra quem pode Eu vou dar virote, eu vou dar virote E pode chamar o sabo, chama, chama, chama Eu amava alguém, me enganei, me apaixonei pela pessoa errada Pra mim você não vale nada Pra mim você não vale nada Foi só ilusão, decepção, acreditava nas suas palavras Pra mim você não vale nada Pra mim você não vale nada Hoje eu vou beber até o dia clarear Vem pra minha mesa que hoje é open bar E a noite não tem hora pra acabar Eu vou dar virote, eu vou dar virote Eu só mato, tô estourado e essa vida é pra quem pode Eu vou dar virote, eu vou dar virote E pode chamar o sabo que hoje eu vou tomar que gosto Eu vou dar virote, eu vou dar virote Eu só mato, tô estourado e essa vida é pra quem pode Eu vou dar virote, eu vou dar virote E pode chamar o SAMU, chama, chama, chama Quem gostou dá um gritinho Que o que tem?